Só um amor mais natural, um amor universal Pode mudar nosso destino, pode mudar a nossa vida No amor, tudo é possível O amor é invencível Pode abrir a porta certa e nos mostrar uma saída Quando o mundo inteiro compreender Que é de nós que nascerá um novo tempo O amor pode mudar você a qualquer momento Uma estrela, um raio de lua Um planeta gira solto no infinito A felicidade eu vou buscar Nas asas do vento Só um nosso amor Esperança e verdade Alegria e bondade Solidariedade Só um nosso amor Só um nosso amor Deus da felicidade Só um nosso amor Paz na humanidade Só um nosso amor União, humildade Só um nosso amor Esperança e verdade Só um nosso amor Só um nosso amor Só um nosso amor Obrigado.